Oi pessoal, estamos começando mais uma sala de visita. Diferente, né? Tá estranhando? É, mas aguenta um instantinho que você já vai descobrir por que eu tô aqui hoje entrevistando essa pessoa tão especial, que com certeza o Brasil inteiro ama. Essa pessoa que tem 15 anos de carreira e no início de sua carreira ela foi muito contestada por seu estilo inovador, sua visão inovadora. Tem 10 CDs solos gravados. Além de cantora, acumula as funções de apresentadora e diretora artística. Estudou canto, gente, durante 6 anos. Já pensou que é isso? Tô querendo tentar. Acabou de gravar o seu 11º CD, A Viva. Hoje nós vamos conversar com nada mais, nada menos do que Marina de Oliveira. Marina, como é que é estar sentada aí hoje? Pessoal da telinha, tô feliz de estar aqui hoje nessa posição privilegiada. Porque eu sempre gosto, uma vez por ano eu posso sentar nessa posição. Senta no sofá de entrevistada. Isso aí. E eu tô aqui pela primeira vez como entrevistadora, né? Vou tentar aqui seguir seguindo. Eu já soube que você andou fazendo um estágiozinho. Me espalha. Me espalha. Eu quero começar com uma pergunta que eu tenho certeza que todos nós de casa temos curiosidade de saber. Se você tivesse que fazer um balanço da sua carreira, desses 15 anos, como é que você faria hoje, sentadinha aí no seu sofá de entrevistada? Olha, em 15 anos muita coisa acontece. E eu não tive a felicidade de lidar bem com o sucesso, Fernanda. Então, o sucesso aconteceu na minha carreira, na minha vida, muito rápido. Em 1986, com a música Faça um Teste, embora houvesse toda aquela controvérsia, aquela luta pelo novo, né, que é muito natural, aquela música estourou. E aí ficou Marina do Faça um Teste. Só que eu não tinha nenhum preparo espiritual pra poder lidar com o sucesso. Eu comecei a transferir toda aquela glória, todo aquele glamour pra minha pessoa. Sem botar nenhum momento aos pés do Senhor a minha vida e tudo aquilo. Então, isso é uma coisa, Fernanda, que acontece com muita gente. Gente que já tem embasamento espiritual, gente que frequenta a escola dominical, gente que é crente de verdade, digamos assim, como se pudesse haver crente de mentira. Mas comigo aconteceu que eu tava fraca, eu era fraca e nova na fé, se bem que nada justifica, gente. E eu caí. Eu caí, meu ministério começou a minguar e eu acho que nesse período de 15 anos o balanço é positivo porque Deus está restaurando e resgatando o meu ministério. Esse é o momento que você tá vivendo? Esse é o momento que eu vivo agora, Fernanda. Eu acho que quando eu dei um basta em todas as coisas que eu fazia de errado, né? Porque a gente acaba se envolvendo com a função de coisas que não tem nada a ver. E acaba se esquecendo um pouco de Deus. Quando eu dei esse basta, tem talvez uns 3 ou 4 anos atrás, de verdade, Deus começou vagarosamente a restaurar isso. E eu acho que com o meu casamento, que é uma coisa que eu sempre quis muito, né? Eu demorei muito pra casar. Orei 16 anos pelo meu marido, que é uma bênção. E junto com ele veio a família. E agora eu tô... Os filhos. Os filhos dele, muitos, né? A minha filha, que também tá recebendo uma nova família. E em tudo Deus é bom, né? E agora o meu neném também. Que bem, isso. Você tá inovando tudo. Pra eu poder fazer tudo certo, Fernanda. Deus tá me dando outra chance. Isso é delicioso. Graças a Deus. Deus tem sempre braços abertos pra nos oferecer. Deus tá sempre de braços abertos por nós. Com certeza. E você afirmou numa entrevista, você disse, que acredita que marcou um tempo musical que uma música faça um teste. Você acabou de falar sobre isso agora. Mas você acha que você tá marcando um novo tempo também com esse CD A Viva? O que você espera desse CD? Fernanda, olha só. Eu acho que faça um teste. Foi uma música que marcou um tempo. Porque tinham poucos cantores evangélicos naquele tempo. E uma música americana, com uma roupagem diferente. E eu vim quebrar um outro tabu também, que era do cantor e da cantora evangélica. Não se mexer. Quando canta, era só levantar a mão e abaixar a mão. Então aquela movimentação em cima do cúlpito. Desce, escada, sobe, escada. O microfone sem fio. Algumas pessoas interpretavam até como dança. O que não era, de fato, dança. Até depois, na frente, eu usei a coreografia também nas minhas músicas. Mas não nesse tempo. Então eu acho que faça um teste, marcou uma época. Porque foi assim, uma mola. Um trampolim para que as pessoas ousassem transformar a nossa música. Que estava um pouco estagnada. Em alguma coisa mais criativa. Intrapassada. É. Buscassem qualidade vocal. Qualidade instrumental. Então eu acho que sim. Faça um teste. Teve esse momento. E graças a Deus, eu pude participar desse momento da música evangélica. Agora hoje, eu não ousaria dizer que eu estou modificando nada na música evangélica. Eu só diria que eu estou sendo abençoada pelas mudanças que foram implantadas há tanto tempo atrás na música evangélica. E a mudança que está havendo realmente através da música é só na minha vida, no meu ministério. Eu sinto um resgate da minha vida nas igrejas. Que eu adoro cantar igreja. Eu amo cantar igreja muito. Com todas as minhas forças, como diz a Lislaine do Voices. E agora eu estou sendo restaurado. Então eu acho que é um novo tempo para mim, é viva. Esse momento com a igreja. Esse momento com o público da igreja. Com Deus, porque a minha vida foi totalmente restaurada, sabe? E eu estou querendo fazer tudo certo de novo. E eu espero que assim como Deus me deu mais uma chance, você que está em casa também possa me dar essa chance em nome de Jesus. Uau, uau. Vamos ver. Eu estou com essa capa aqui, gente. Eu estou louca por essa capa azul de viver maravilhosa. Eu queria ouvir alguma música agora, Marina. Vamos escolher. Olha só, gente. Ela está toda a vontade, cheia de CDs espalhados. Eu estou cheia de CDs espalhados. Tem uma canção que eu canto, que sempre que eu chego na igreja eu canto essa aqui, que é super animada. Diz assim, não pare, não pare de louvar a Deus. Ele é muito legal. Não pare, é do Regis de Souza. Está aqui. Eu acho que é do Regis de Souza. Isso aqui, olha, é tudo inovação, tá gente? Aqui no Conexão Gospel. Vamos ver como é que vai sair. Essa é Não Pare de Louvar a Deus. E tem uma coreografia, tipo aquela, videira, 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 assim, sabe? Vou cantar para vocês. É muito legal. É do Pastor Regis, ele é da Igreja Cristo Vive. E essa música tem sido uma benção na videira. Mas é assim, ó. Essa é a Jogo. Já. Já. Mesmo que as cadeias tentem te prender. Mesmo que as muralhas tentem te deter. Mesmo que os ventos tentem te derrubar. Não pare de louvar a Deus. Mesmo se alguém encontra-te se levantar. Não temas que maior é o que contigo está. Ainda que as circunstâncias te façam temer. Não pare de louvar a Deus. Louve que as cadeias por terra cairão, assim, ó. De alto a baixo as grandes muralhas ruirão. E os ventos. Louve que os ventos se acalmarão. E por sete caminhos inimigos fugirão. Aí vai, repete. Não fica cheio. Aí o pessoal gosta de cantar, é. Não fica fazendo, sim. E repete bastante essa parte, aí a igreja começa a tentar as cadeias. Depois o muro. Então tem uma participação bem legal. Mas daqui a alguns meses está todo mundo fazendo isso na igreja. Que é muito gostoso chegar nas igrejas e perceber os grupos de coreografia, fazendo aquela coreografia. Que nasceu aqui, de repente, no estúdio de ensaio. Mas foi. Acho que, assim, as melhores coisas nascem mesmo espontaneamente, né? Me conta essa história. Você estudou canto durante seis anos da sua vida. Que experiência foi essa? Como é que foi? Ai, Fernanda, agora é o seguinte, tá? Eu não comecei a cantar porque eu quis. Eu comecei a cantar porque Deus quis. E aí eu achava que eu gritava muito, sabe? Eu achava que eu tinha uma voz assim... E a minha voz me irritava muito, muito média, sabe? Aí eu falei assim, não. As pessoas me diziam assim, sabe? Marina, é muito... Hoje em dia já estou curada disso, tá? Mas era assim, Marina, é muito melhor te ver ao vivo do que te ouvir no CD. Ah, eles diziam isso assim, na lata? Assim, assim. Você é muito melhor ao vivo. Olha, eu queria ter uma voz maravilhosa, entendeu? Eu não queria ter que usar de nenhum subterfúgio para as pessoas gostarem de mim. Aí eu ouvi isso direto. Aí eu ficava assim, gente, a minha voz é chata, ninguém gosta da minha voz. Ah, vida, ó céus. Você queria descobrir a sua região. É, aí eu fui e comecei a fazer a aula de canto com a Marlin Matos Villela, que inclusive foi reitora da Universidade Federal Fluminense. E ela realmente começou a me ensinar toda a parte técnica vocal, respiração, colocação. Inclusive a minha voz para falar melhorou muito depois que eu fiz a aula de canto também. E aí eu aprendi realmente a colocar, a posicionar a minha voz. Aí eu gravei um CD chamado Canções de Luz, que foi assim, tipo assim, não, gente, agora eu vou cantar, porque agora eu aprendi a cantar. Aí eu gravei um disco meio clássico. Eu gravei ela de novo, gente. Não, falando sério, gravei um disco meio clássico assim, né, então é... Ai, nossa, aquela voz colocada. Eu sei, muito bonito. Pois é, mas é diferente do que eu sou, né, gente, eu não sou assim. Mas eu queria que as pessoas pudessem ouvir de olho fechado, assim. Era meu sonho. Ai, curtia, assim, me relaxa. É, exatamente, você tem que olhar. Mas eu descobri com o passar do tempo que Deus faz as coisas certas mesmo. E que eu tinha que aperfeiçoar a minha voz dentro do meu jeito. E foi isso que eu fiz. E nesse CD, qual foi a canção que você acha assim, ah, essa música ficou numa região maravilhosa. Eu consegui dar mais de mim aqui. Eu consegui chegar mais perto do que eu sonhei. Tem uma canção que é o seu xodó nesse disco? Tem várias. Mas tem uma que é o xodó do pessoal. Inclusive essa canção, vou até trocar aqui o CD, olha. Ela é do Emerson. Ué? É, essa canção, ela era do seu CD, antigo. Aí você não gravou porque você tinha uma outra. É minha e dele. Exatamente. Sua e do Emerson. Aqui. Foi a Emerson que produziu essa. E meu CD foi produzido pelo Kleber Lucas. Depois acho que a Fernanda vai até perguntar sobre isso. Eu ia perguntar. Não, pode perguntar. Ela não deixou. Mas deixa eu falar sobre essa canção aqui. Isso foi assim, uma coisa super legal que aconteceu. Porque essa canção, eu posso chegar em qualquer lugar e aí eu falo assim, deixa eu só dar um pause aqui antes que ela comece a tocar fora da hora. É assim. É aquela que me... É. É aquela. Aí eu falo assim, gente, vocês vão cantar comigo, tá? Vamos falar assim, ó. É. Eu falo, nós declaramos vocês vitória, tá? E essa região tá bem Fernanda Brum, sabe? Tá bem grave. Aliás, achei legal isso, que estão puxando o meu CD pro grave. Tem músicas agudas também, mas a região média grave agora eu acho que tá mais... Você sente mais a vontade no média grave? Sinto mais a vontade, acho que a minha voz fica mais cheia, é claro. Porque foi moda uma época, é impressão minha, foi moda uma época dos coqueiros. Todo mundo que cantava tinha que cantar no agudo, tinha que ser soprano, era obrigatório isso. Agora a gente tá vendo uma fase muito boa da música, a música em geral, não somente a música evangélica, aonde as mulheres cantam grave. Podem cantar, sem preconceito nenhum de que são contra-altos. Exatamente. Ó, são contra-altos. Entendeu? Aí eu chego na igreja com essa música e o pessoal participa de primeira. E o pessoal fala assim, nós declaramos você em casa, vitória. Eu falo, profetizamos você em casa, vitória. Olha aí, eu vou assim, vou ficar falando sozinha com a televisão, vou rir de mim, vão não, vamos cantar junto, vai ser bom demais. Olha só. E ainda por cima tem um ritmo assim, de disco, dos anos 70. Muito legal. Eu achei inclusive que esse CD, ele veio mais equilibrado em termos de ritmo. Veio com mais músicas animadas, que eu acho que ficou faltando um pouco no coração do adorador. No coração do adorador, eu vou te perguntar isso já já. Mas eu queria que você, assim, nesse momento, soltasse da tua alma toda a satisfação de estar cantando um disco e uma canção que com certeza vai ser um sucesso, porque Deus está derramando sobre a tua cabeça. É assim, ó. Nós declaramos, vocês, vitória, profetizamos, vitória, com tua glória, chuvas de bênçãos, derrama, Senhor. Mais uma vez. Nós declaramos, vitória, profetizamos, vocês, vitória, com tua glória, chuvas de bênçãos, derrama, Senhor. Baixa o sofá aí agora, Domingo. Vamos lá. Derrama, poder e autoridade, derrama, divina santidade, derrama, chuvas nós queremos, Senhor. Derrama, o sangue do cordeiro, derrama, amor verdadeiro, derrama, chuvas nós queremos, Senhor. Ai, continua, vou tentar só os pedacinhos. Ai, queria mais, queria mais, você também não queria mais? Gente, todo mundo gosta muito dessa. CD da Maria de Oliveira, tem derrama, tem a viva, não pare, você ouviu um pedacinho agora. E, com certeza, numa loja bem pertinho da sua casa vai ter esse CD lindo, azul, poderoso, maravilhoso, da lora da sua telinha, da lora da sua vida. Agora, eu queria ouvir também, Marina, eu queria, tenho certeza que todo mundo queria ouvir em casa. A viva. A viva. A viva. Que todo mundo fala. Aliás, gente, essa empresa não fala outra coisa, eu tô louca pra ouvir a viva. É uma delícia essa canção, todo mundo chora, todo mundo canta, os corredores todos, você vai passando assim, o povo tá cantando a viva. E eu queria que você cantasse em casa também, eu queria que você conhecesse essa canção, porque eu tenho certeza que ela tem muito significado pra você. A viva é muito especial. Agora, eu vou fazer uma coisa só, né? Eu não vou cantar a viva aqui, vocês vão ver a viva no clipe. Pode, Fernandinha. Nenhum pedacinho? Nenhum capela? Fernandinha. Não, tem aqui, tem até o playback. Vou fazer o contor agora, gente. Não, tem playback, sabe por quê? Eu sei que a gente vai chamar o clipe pra você, mas eu quero deixar curioso. Eu tô meio confusa aqui, sabe? Porque o Carlson fez uns playbacks pra mim assim, na última hora. Então, cantar outra. De gravação. Você perguntou pra mim se eu tinha algum xodó, assim? É, eu perguntei. Na verdade, eu tenho uma canção que eu acho que fala muito aos corações, uma canção congregacional, que também é do Pastor Silvério. Ah, cara, deixa eu descobrir aqui. Aliás, eu tenho até cola aqui, porque eu tenho tantos compositores maravilhosos que eu não consegui decorar ainda. Pastor Silvério, Pastor Silvério. É, chama... Foi na Cruz, essa que eu queria cantar um pedacinho dela. Foi na Cruz, Regis de Souza. Isso. Olha só, a viva é do Kleber Lucas, que aliás foi um pai pra mim na gravatura. Grande produtor, né? Grande produtor. Foi uma experiência muito legal trabalhar com ele. Tem também, Deus Decidiu, que é do Eliseu Gomes, que é uma música, assim, tipo, abençoar. Ele passeia agora aqui, você já pode glorificar, nada mais pode impedir, Deus decidiu te abençoar. E quando Deus decide... Chodó, seu, essa também. Também, amo demais essa. Mas olha só, Marina, você não vai fugir de mim, nós vamos ouvir a viva já, nesse momento. Vamos, vamos. Mas antes de eu chamar a viva pra vocês, eu quero que a Marina dê o telefone de contato dela, porque com certeza você tá louco pra levar a Marina na tua cidade, conhecer de perto essa loura que tá sempre na sua telinha, em todas as conexões gospel. E nesse momento ela vai deixar o telefone de contato dela, nós vamos chamar a viva pra você assistir e conferir. Marina. Meu telefone de contato, agora se você quiser que eu faça a amostra grátis completa na sua igreja, é 021 Rio de Janeiro, 9943 7703, você pode falar com a Lilian, vai ser muito bom lançar uma cedida na sua cidade. Repete que eu não decorei, não deu pra eu decorei. Vou falar esse, vou falar outro, tá? É 021 Rio de Janeiro, 9943 7703. Ou o telefone da MK também, que é o 589 1037, Rio de Janeiro, 021 589 1037. E você pode pedir pra falar com a agenda da Marina, que eles passam você pra Lilian, ela vai atender você com todo carinho, com todo amor. Gente, eu sei que você tem que passar a viva. Tem alguém já com a placa ali assim. Mas ela mostrou pra mim a placa. Eu vi, porque não deu jeito, né? Eu preciso só falar pra vocês uma coisa, gente. Quando vocês escutarem essa canção, eu quero que vocês escutem ela com a alma de vocês, com o coração de vocês, porque pra mim, é o meu clamor diante de Deus. É o meu clamor diante de Deus que Ele possa avivar e renovar meu coração de uma forma fora do comum, uma forma tão tremenda que possa chegar até a sua vida, que possa chegar até você. Sabe, eu não quero mais ver as pessoas mortas dentro da igreja, as pessoas se secando na igreja, as pessoas sem sentir o poder de Deus. Então, se você puder, abri seu coração agora. Esquece tudo o que você tá fazendo. Mas ouve com o seu coração essa canção. Que você possa dizer, Senhor, eu achei que eu tava bem, mas eu acho que eu preciso também ser avivado e renovado. Que você possa chegar mais perto de Deus, porque eu fui abençoada com essa canção. Eu fui abençoada com essa oportunidade, desse novo CD. E eu espero que você possa ser mais abençoado do que eu. Que você possa ter a poção dobrada do Espírito que hoje me ilumina. É esse meu desejo. Pra mim é um privilégio, Marina, estar aqui participando desse momento maravilhoso da tua vida. Tá aqui no seu programa, tá aqui na sala de visitas da sua casa. E é um privilégio estar aqui na sua telinha, mostrando pra esse Brasil todo. Que delícia que tá esse CD. Gente, vamos conferir a Viva, que ela não fez a capela, mas agora ela vai inteirinha pra você. Viva, que ela não fez a capela, mas agora ela vai inteirinha pra você.